Se liga nesse vídeo aqui de uma pessoa atraindo com comidinha o que parece ser o Venom encarnado num macaco. Mano, fala sério, o padrão de cor desse macaco faz com que ele de longe realmente pareça o Venom, olha que doideira. Inclusive ele é conhecido assim na internet, né, como Macaco Venom, mas pra ciência ele é só o gibão. Existem vários tipos de gibão, mas aquele ali especificamente vive na Ásia, lá entre a Indonésia e a China. Esses animais são macacos muito bonitinhos, muito fofinhos e super inteligentes, e eles têm essa característica de andar sobre duas patas e correr assim de vez em quando. E outra característica muito curiosa desses caras é que eles são muito barulhentos, eles vocalizam muito. E eles também são conhecidos por serem macacos que são muito interessados na atividade humana, então eles costumam se aproximar muito das pessoas, principalmente pra conseguir uma comidinha, né? Inclusive eles fazem isso em pontos turísticos que ficam próximos às áreas de mata lá na Ásia. Muito parecido, por exemplo, com o que o macaco prego faz aqui no Brasil, né? Por exemplo, em pontos turísticos aqui do Rio de Janeiro, né, como Cristo Redentor, que fica muito próximo de floresta, esses macacos sempre se aproximam pra conseguir um lanchinho porque eles sabem que muito turista sem noção dá comida pra eles. E como eu falei pra vocês, a gente não deve alimentar animais selvagens no seu habitat em nenhuma circunstância, porque eles estão no lugar deles, na casa deles, lá tem comida pra eles. Mas nesse caso aqui do vídeo onde a pessoa tá alimentando ele, eu passo um pouquinho de pano só porque o vídeo ficou muito maneiro. Esse macaco é muito legal.